A auriculoterapia combate os efeitos da químio? Cris, conta pra gente, o que você acha? Combate? Na minha experiência, combate todos. E não tenho feito acupuntura em paciente oncológico, faço só auriculoterapia e tenho resultado bom em todos. Aí hoje até fui questionada, eu falei assim, nossa, depois que eu fui questionada com a paciente, até você veio o convite, eu fiquei pensando, a paciente falou assim, mas por que um paciente paliativo, que iria querer viver ainda mais, né, depois de toda essa situação? Daí eu fiquei pensando na resposta, e daí lembrei de uma paciente que falou pra mim assim, gente, eu não queria viver quando eu tinha todos aqueles efeitos da químio, eu queria morrer naquela época, porque eu não suportava. Hoje eu só vejo beleza na vida, eu só vejo, passou toda aquela fase ruim, sabe? Eu só tenho vontade cada dia de viver mais, e eu falo assim, ela tem um netinho de dois anos, eu quero ver ele crescer, então é assim, olha por que a gente quer ajudar então, né? Então não é que não tem sentido mais ajudar no paliativo, nossa, tem sentido, porque vai conseguir concluir alguns sonhos, né? Sim, nossa, então só o fato de você estar tirando os efeitos colaterais, tirando os efeitos colaterais, tirando dor, tirando os incômodos, os enjoos, né? Só o fato de você devolver qualidade de vida, qualidade de vida, né, Cristiane? Você poder ter esse paciente, né, e dar uma perspectiva. Então acho que isso é fundamental também, né? Fundamental. E assim, Cris, compartilha com a gente o caso, que nem eu gosto muito do caso da tua tia, que eu acho que foi uma pessoa da família, né? Que poderia colocar cheia de dedos ali, né, que às vezes da família o pessoal acaba não valorizando muitas vezes, né? Mas ela teve um problema sério de oncologia, né? Ela tá com metástase já, ela teve um, iniciou há 10 anos atrás, tem um câncer de mama, resolveu, silenciou por uns 5 anos e depois quando veio, veio de uma forma muito agressiva. Eu já tô em tratamento com ela, agora já faz de novo por um ano. E sempre nessa, e a gente não para, assim, quando param intervalos pequenos, assim, mas sempre na condição, quando ela vai iniciar uma nova quimioterapia, a gente faz preventivamente pra evitar, então assim, o medo dos resultados, ela já não tem mais. A gente chega a conversar com o médico, o que é esperado dessa quimio, porque muda muito, né? Eles mudam muito as quimioterapias, né? Agora vai ser oral, agora vai ser com catéter, agora... Então a gente já faz preventivamente, quais seriam os efeitos? Então a gente já, já tô agindo antes e passa assim, ela fala assim, passa despercebido pra mim, né? Como se estivesse tomando água, mas a gente sabe que ela tem algum resultado, né? A gente consegue favorecer, porque quem vai curar ou quem vai resolver, claro que vai ser a quimioterapia rádio, né? Mas nós vamos conseguir fazer com que, então, reforce o efeito da quimioterapia, o paciente não precisa abandonar. Claro. E a minha tia até teve resultados, assim, surpreendentes, né? De fazer exames e o médico ficar... Ah, tá. E, nossa, não era pra estar desse jeito, era pra ter piorado, né? O médico, gente, esperava uma piora. Isso que foi incrível, assim, né, Cristiane? Eu, pelo menos, foi uma coisa que me chamou muita atenção. O médico esperava a piora da paciente. E ela não piorou. Ela não piorou. Pelo contrário. E daí ele não sabia o que fazer com o caso dela. Não foi isso, Cris? Sim, acredito que ela teve que trocar de médico agora. Ah, é? Sim, ela teve que trocar. Porque, assim, na verdade, ela não pode ficar sem a quimioterapia. Ela precisa fazer a manutenção. Ela tá numa fase paliativa mesmo, assim, né? E ela precisou trocar, porque ele falou assim, tá aí, agora eu não sei o que fazer. Então, ela trocou. Agora tá fazendo um outro tipo de quimio, assim, mais branda, tudo, né? Mas precisa continuar. Porque ela tem aquelas metástases. São metástases, assim, de fígado. São difíceis de resolver, né? Mas o estado geral dela é muito bom. Ela tem alegria, ela se sente bem, ela não se sente cansada. Ela não tem aquela falta de ar. Tem algumas dores que ela controla muito bem com o aurículo. Ela era o caso que ela ia pro hospital toda semana por causa de dor? Como é que era? Toda semana ela tinha que fazer uso da morfina. Ela era internada. E daí ficava mais tempo ainda por causa dos efeitos colaterais da morfina. E agora nós estamos, que ela não é internada, pra nada, faz um ano e um mês. Olha isso, gente. Vocês entendem? Quando ela começou com toda essa situação de novo, ela teve um problema grave. Ela teve um problema sério. Ela teve que começar com a químio de novo. E toda semana ela era internada. Presta atenção nisso. Ela era internada pra poder dar conta. Olha isso. Pra poder dar conta da dor. Da dor. De tanta dor. E elas falavam assim, ó. E eu continuo com dor. Né? Então, e é o que a gente escuta. É o que eu escuto dos pacientes que fazem uso da morfina, né? Eu tomo, mas eu continuo com muita dor. Alivia um pouco. E não é a resposta que eu tenho com a aurícula. A aurícula, os pacientes falam assim, eu tô zero dor. Eles não sentem dor. Sabe? Então, eu fico comparando os efeitos. E acho fantástico.